Gente, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Falo como os outros falaram, de verdade. Para mim, esses encontros, esses momentos, eles não só reafirmo o meu compromisso com o que eu acredito ser o trabalho de um educador, de um professor e de uma militante que sou, mas também eles alimentam as minhas pesquisas, as minhas ideias, a minha caminhada. E a minha caminhada, ela já vem de tempo. Eu vou ser rápida na minha fala. Eu acho que os que a minha antecederam trouxeram muitas ideias, muitas informações importantes. Eu vou tentar ser mais sintética do que normalmente eu sou até, para que a gente tenha tempo de conversar. E porque o meu tema dialoga com tudo isso que foi dito, mas ele vai buscar um, vamos dizer assim, um olhar específico e um espaço específico que vocês estão vendo ali, transparente ao fundo do slide, que é o continente africano. Eu trabalho há muito tempo com história da África, com ensino de história da África também, pesquisando e trabalhando em sala de aula. Sou professora aqui do Instituto de História da nossa universidade. no primeiro concurso para a área de história da África, especificamente, que a UFRJ fez, e o fez depois de todo mundo. A UFRJ foi a última das universidades públicas, no Rio de Janeiro, a abrir um concurso para a história da África. Mas vamos lá, na resistência, na luta. Então, o título geral dessa apresentação, que vai trazer algumas questões, questões que eu espero suscitem outras, é ensino de história da África, significado, desafios e caminhos a trilhar. E aí, a minha identidade de filiação, eu coordeno o laboratório de estudos africanos daqui da nossa UFRJ. E, enfim, depois a gente vai dar informações sobre o Lé África. Bom, a pergunta de sempre, a pergunta foi feita também pela Jéssica, de alguma forma pelo Fernando, que é por que estudar a história da África? Pode parecer uma pergunta retórica. Nesse ambiente, certamente é. Mas, se nós formos lidar com essa realidade nos diferentes espaços educativos e na nossa universidade, ainda há quem se pergunte. Ué, mas por que estudar a história da África? E, sobretudo, por que trabalhar com os conteúdos de história da África no processo de ensino de história? Isso é algo que parece óbvio, mas não é. Mas vamos lá, vamos começar a dissecar esse aparentemente óbvio. Primeiramente, como parte da história da humanidade. A África é o berço da humanidade, os processos históricos que foram protagonizados pelas sociedades africanas, por africanos e africanas, foram fundamentais na trajetória humana. E, se pensarmos que queremos uma história em que a humanidade seja contemplada nos seus grandes processos e relações globais, sem dúvida o continente africano está nessa história. É aquilo que a Jéssica apontou para a história do Brasil, pode ser pensado para a história da humanidade. Esses diversos momentos da história da humanidade considerados fundamentais para a compreensão da história, em seus conteúdos e processos, não podem ser bem estudados, bem compreendidos, se a gente não olha a história africana, se não conhece a história africana. É fundamentalmente importante para a história do Brasil. Isso não há quem possa negar. Não apenas porque nós somos o país que, por mais tempo e em maior quantidade, recebeu africanos trazidos à força do seu continente e da história do mundo. Não apenas porque temos uma população majoritariamente de origem africana. Mas porque as heranças africanas estão presentes na nossa sociedade. Elas estão vivas. Elas são parte do que nós somos. Elas são parte do que esse país é. Elas explicam, desde o desenvolvimento agrícola, as técnicas de mineração, os saberes sobre cura, tudo isso, as memórias, a tradição oral, enfim. Temos muito mais a ver, como diria o embaixador Alberto da Costa Silva, com o Ingola Quiluande, do que com os reis Luízes da França, com os soberanos das formações dos núcleos de poder centralizado em Angola, do que com os Luízes de França. É o patrimônio cultural brasileiro. Patrimônio cultural, que é o patrimônio material, mas também o patrimônio imaterial. Se formos ver quais são os elementos que hoje são reconhecidos como nosso patrimônio imaterial, em vários deles, quase todos, está a marca, a presença, a história dos africanos, das africanas, trazidos para o Brasil. E, fundamentalmente, deixei por último, porque, a meu ver, é o mais importante, porque ensinar e aprender a história da África no Brasil de hoje é parte da luta contra o racismo. Parece também óbvio, mas nunca é demais revisitar o óbvio, reforçar esse óbvio, não apenas no seu sentido do discurso, porque é contra o racismo religioso, travestido de intolerância, mas que é um racismo religioso, porque ensinar a história da África é entender que esses africanos e africanas escravizados, eles eram camponeses, artesãos, guerreiros e guerreiras, sacerdotes, enfim, parteiras, enfim, tantos e tantos saberes que foram trazidos na diáspora para as Américas. E essa lei, essa lei 10.639, que depois foi ampliada com a lei 11.645, lembrar essa lei, ainda que haja alguma divulgação preocupada nas redes sociais hoje, inclusive temendo que isso aconteça, mas é bom que se afirme, que se afirme. A lei não foi revogada, a lei está em vigor. Tanto os conteúdos de história da África, os conteúdos de história afro-brasileira, da luta dos negros no Brasil e história indígena estão em vigor. É obrigatório a inserção desses conteúdos na educação básica. E não é nem só no ensino de história, é em língua portuguesa, geografia, ciências, em vários campos. E não só a lei, como o que diz as diretrizes curriculares nacionais, também citadas pela Jéssica. Esses diplomas legais, eles não foram revogados. Agora, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. Porque, sim, estamos sob ataque de forças obscurantistas. No sentido do obscurantismo, que não é o de escurecer. O sentido do obscurantismo, que é o obscurantismo da intolerância, é o obscurantismo da falta de liberdade. Essa lei tem uma história, certamente é uma lei que traduz reivindicações de longa data. Uma luta da sociedade brasileira que passa pelos movimentos negros, que passa por diversos atores, que passa pela imprensa negra, que passa por estudantes reunidos em vários momentos na história anterior a 2003, que pautaram essa questão. Passa também por experiência dos movimentos sociais, movimentos religiosos, artistas, muitos, muitos intelectuais negros e negras, intelectuais negros e negras, que estiveram à frente da luta pela lei. E, é claro, os olhares externos sobre a questão. Também africanos e africanas, na famosa Conferência de Durban, em 2001, na África do Sul, Conferência Internacional contra o Racismo, foram pressionar as autoridades brasileiras e dizer, a delegação brasileira era numerosa nessa conferência, dizer, vem cá, vocês não estudam a história da África? Vocês não conhecem a história da sua ancestralidade? Bom, existem muitos desafios para os educadores. E educadores somos todos nós na nossa postura política da militância contra o racismo também. Primeiro, são muitas Áfricas na África. A África é um continente, com 54 países entre insulares e continentais. Além de ser um continente, tem uma história muito longa que começa com o surgimento da humanidade. E, além de ter uma história muito longa de ser um continente, nos diversos países existem várias culturas, línguas, povos distintos, com formas de ver o mundo. Portanto, é complexo, é plural, é diverso. Só que essa diversidade não deve ser vista como uma dificuldade. Ela torna mais desafiador, mas ela é altamente enriquecedora. E, evidentemente, nesse continente com essa longa história, e mesmo nos africanos trazidos à força para o Brasil, para as Américas, a gente tem que lembrar que há combinações e recombinações de identidade. Aqueles africanos que saíram do seu continente nessa travessia compulsória, quando eles chegaram ao Brasil e se encontraram com outros de áreas próximas às suas, criaram novas identidades, se nomearam de outras formas. Então, essas grandes guarda-chuvas identitárias que foram se criando aqui, vão surgir aqui, que são iniciativas desses africanos, quando se encontram nessa situação, também tornam mais complexo o nosso olhar sobre essa África. Vou dar um exemplo para ficar. O grupo Mina, os africanos e africanas conhecidos como os Minas, pretas Minas, negras Minas, pretos Minas, negras Minas, negros Minas. Mina é um grande guarda-chuva identitário que reúne pessoas oriundas de diversas partes do continente africano na sua costa ocidental. Não é um grupo único. Durante muito tempo, também se referiu aos grupos que falavam línguas do tronco linguístico banto como oriundos de um povo. Aqueles até, mais equivocadamente, diziam de uma tribo. Termo que a gente já não usa. E não é. Banto é um tronco linguístico a partir do qual derivaram várias línguas africanas, várias, faladas sobretudo ao sul do Equador. Temos muitos outros exemplos para dizer que essas combinações e recombinações de identidade fazem com que esse universo africano, tanto em África como no Brasil, seja complexo. E também há um desafio para os educadores, além desse dado complexo do tema, do nosso profundo desconhecimento, a questão da intolerância. A associação da história africana, dos estudos sobre a história africana, sobre as culturas africanas, com professar determinadas religiões, determinadas crenças, que em nada também tem a ver com o que se estereotipou sobre elas. Bom, no Brasil, certamente, são muitas Áfricas. Muitas Áfricas diversas nas suas origens e diversas no momento em que trazidas para o Brasil foram. Só que essas Áfricas não são apenas as Áfricas trazidas forçosamente para o Brasil no século XIX. No século XX, sobretudo na segunda metade, a gente tem muitas levas migratórias de migrantes africanos vindo para o Brasil. De diferentes partes do continente, mas sobretudo da região Congo-Angola, a gente tem muitos grupos chegando ao território brasileiro, especialmente às cidades brasileiras, e dando essas cidades, marcando essas cidades com suas identidades e formas associativas. Há estudos mais recentes que falam da importância dessas novas diásporas, dessas diásporas contemporâneas de africanos e as transformações que elas operam sobre o Brasil, em especial a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, nessa história. Também, além dessas vindas, dessas origens africanas, a gente encontra misturas, recombinações de identidades. Portanto, toda essa complexidade, ela indica, ela aponta para os muitos caminhos que a gente tem para encontrar essas Áfricas no Brasil. E encontrar essas Áfricas no Brasil olhando para o continente, dialogando com intelectuais, com pensadores, com pessoas do continente africano que pudermos nos comunicar, ouvindo, pensando junto e levando também a nossa vivência e a nossa visão. O que a gente está discutindo? Quando a gente pensa num ensino de história da África para a educação básica, pensando também para a formação de professores. Pensando essas múltiplas identidades, pensando as múltiplas realidades africanas, em todo o continente, mas pensando também os pontos em comum. Existem em amplas regiões africanas, semelhanças entre grupos e povos. Parentescos linguísticos, parentescos culturais, que tornam, esses parentescos tornam possível também estudar esses grandes grupos de povos com suas raízes culturais em comum. Ou seja, não é também a ideia da total fragmentação, da total dispersão. Temos formas de nos aproximarmos dessas Áfricas com essas perspectivas, dessas semelhanças. E, além disso, descobrir essas Áfricas no Brasil. Descobrir essas Áfricas a partir das nossas experiências na diáspora. As redes de sociabilidade, quais são as maneiras que a gente encontra de se juntar, de se ajudar, de se reconhecer aqui? Quais são as maneiras que a gente encontra também de celebrar junto, de festejar, de cultuar deuses nascidos, inspirados em religiosidades africanas? Todas essas maneiras são caminhos de descobrir as Áfricas no Brasil e de estabelecer diálogo com o continente africano. A ideia de estudar a história da África na educação básica, principalmente, é não é, não torná-la uma disciplina específica, certamente. E, em segundo lugar, evidentemente, muito fortemente, uma África mais ampla que a África Atlântica. Uma África que não seja uma África vinculada à escravidão. Uma África que trabalhe questões contemporâneas. O que está acontecendo na África do Sul hoje? Como é que a sociedade sul-africana lidou com o pós-apartheid, com o fim da segregação racial? Como é que está vendo essas questões hoje? O que está acontecendo com os movimentos religiosos no Congo contemporâneo? Como é que eles estão lidando nessa tradução de religiosidades trazidas de fora para os costumes africanos? Questões que nos preocupam que preocupam a vários de nós hoje que podem ser entendidos. Como é que está a juventude africana desde as independências? Como é que ela vem se colocando na construção dos estados nacionais? Todos esses temas e muitos outros podem ser trazidos e deslocados da questão da escravidão. Houve uma escola que eu acompanhei, eu conto sempre essa história, é uma escola que escolheu como seu tema gerador por seu projeto político-pedagógico, a água. E esse tema gerador que atravessava várias disciplinas, geografia, história, biologia, língua portuguesa, foi um tema riquíssimo para se trabalhar o continente africano. Os grandes rios da África, os grandes lagos africanos, o papel dos oceanos, os mitos de origem que têm a ver com seres que nascem da água, divindades africanos, tudo isso pode vir à tona num trabalho pedagógico em que congregavam diversos campos disciplinares no universo escolar, descolado da questão da escravidão. Para isso, a literatura é muito importante. Para isso, hoje em dia nós temos desenhos animados africanos na rede para a gente usar e abusar de outras imagens, outras representações de crianças e adolescentes. Nos cabe selecionar esses grandes temas, trabalhar a África numa perspectiva global e entender também que só enriquece o nosso conhecimento sobre o Brasil se a gente olha numa perspectiva comparada. O que eu conheço e posso contar para vocês sem entrar em detalhes aqui nesse momento, mas pode ser que interesse, quando eu acompanho as experiências de inserção de conteúdos de história da África nas escolas brasileiras, o que mais comum eu vejo é se começar a trabalhar a partir da cultura. E é verdade, a cultura é um ponto de contato. As manifestações culturais, as danças, as músicas que têm marcadamente a sua ascendência africana, elas aproximam a África do coração desses estudantes. É verdade, porque a cultura abre as portas do afeto e o afeto é a via privilegiada para a aprendizagem. e todas as diferentes formas, a dança, a música, a pintura, a escultura, o continente africano é pródigo nessa produção e isso é uma forma de trazer a África para perto, para o campo do encantamento, para a pedagogia do encantamento, como diz a Vera Kandô. Além de revisitar a história da escravidão, contando ela de uma outra forma, narrando essa história de uma outra forma. Os exemplos que a Jéssica deu são ótimos. Buscar outros personagens, outros atores e o que fizeram essas pessoas e o que elas produziram. Esperança Garcia no Piauí escreveu uma carta reivindicando a liberdade no final do século XVIII. Hoje em dia ela está sendo considerada a primeira advogada negra do Brasil. Maria Firmina dos Reis, escritora negra, escreve um conto sobre a escravidão no século XVIII no Maranhão. Então, tantas e tantos homens e mulheres para que a gente conte essa história a partir de diferentes personagens. E, finalmente, a gente trabalhar a ideia de pontos em comum, problemas em comum que temos entre África e Brasil. É o processo de desertificação, é a construção de governos democráticos, é a participação de homens e mulheres na política, o que temos em comum para dividir, para somar. Para isso, a gente tem que pensar as relações com o currículo de história, o sentido do ensino de história e o sentido de ensino de história da África. e pensar em fontes, em métodos diferentes para as nossas aulas, para as nossas atividades. Claro que a gente tem que ter muito cuidado e eu toco essa tecla sempre, né? Evitar simplificar, reduzir africano, africana a um singular que não existe, né? Evitar folclorizar. Quando eu digo folclorizar, entre aspas, porque folclore é uma palavra linda que tem a ver com cultura popular, mas aí esse entre aspas é para dizer que é o folclore que torna o africano a africana e sua vida, suas maneiras de expressar-se é um outro, né? Quando esse africano e essa africana viram um outro, um outro exótico que você até olha, acha interessante, bonito, mas que não é você, né? Sabe aquela roda de capoeira que vai para a escola que os alunos ficam em volta batendo palma, mas aquilo não bate no coração porque não está entendendo que a capoeira é muito mais do que aquela roda. É muito mais, aliás, é aquela roda e tudo o que ela significa, toda a sua história. Então, o folclorizar aí é a gente não deixar barato esses momentos, né? E reconhecer, no mestre de capoeira, sabedoria e reconhecer naquele, no cara que toca o tambor no jongo, sabedoria. Ali tem conhecimento, ali tem ciência. Tudo isso é evitar, folclorizar, certamente evitar maniqueísmos, dividir o mundo entre bons e maus. A gente sabe que o ser humano é mais complicado do que isso, né? O ser humano é feito de muitos matizes e nós, negros, somos humanos e temos esses matizes. Evitar idealizar. Sabe por quê? Porque idealizar, você coloca as pessoas num patamar lá no alto e, de repente, se elas caem um pouquinho, vai tudo junto. Vai o edifício todo e cai em cima da cabeça da gente. Quando a gente entende que temos heróis, e eu digo heróis com a boca cheia, tá? É firme, temos heróis, porém, os nossos heróis são gente. Então, fulano vai descobrir que Martin Luther King fez isso e isso, disse uma coisa com a qual não concorda, ah, não serve mais. Como assim, gente? Vamos pensar os nossos heróis e sim, são nossos heróis, porém, são humanos. Finalmente, preconceitos. Cuidado necessário sempre, o preconceito está vivo, ele está em cada esquina, ele está nos olhares, ele está na mídia, ele está aguardando a melhor hora para ele de se expressar, mas a gente está atento. Portanto, a gente tem vários problemas em destaque para trabalhar com essa história da África na educação básica, transitando pelo campo das relações raciais. a nossa formação que não viu muita coisa, falta de bibliografia, falta pesquisa, a maneira de romper esses estereótipos e combater a intolerância. Porém, tudo isso, mais do que dificuldades, isso é desafio, isso é desafio porque isso é uma luta, gente. Como já disse o Mandela, já vou pegar uma frase do Mandela que não tem caminho fácil para a liberdade. É difícil, mas é aquele que vai mais nos preencher. Eu digo sempre quando eu encontro nos cursos de formação de professores, de educadores, eu falo, gente, dá trabalho, mas depois o nosso trabalho, a nossa vida fica tão melhor, tão mais preenchida, mais afirmativa, mais orgulhosa que vai valer cada esforço por dentro. Eu acho que apesar das resistências, essa lei pegou, não foi implementada como deveria ser, mas pegou no sentido de que já reconhecemos em várias partes do Brasil. Eu sei que muita gente acha que não, mas, gente, é fato, você vai em diferentes lugares do Brasil, às vezes com muita dificuldade, lá no fundo da escola, em sala de aula, mas tem lá aquele educador, aquele professor lutando, forte, afirmativo. E a gente não pode jogar a água suja da banheira com o bebê junto. Essas pessoas e seus trabalhos devem ser reconhecidos e valorizados, assim como a nossa militância. Essa implementação dessa lei que torna obrigatório o ensino de história da África, ela significa criar condições para que a gente possa reconhecer, reconhecer essas pessoas que fazem esses trabalhos, reconhecer as nossas histórias, as nossas memórias, a nossa ancestralidade africana. E aí eu trago uma imagem, uma imagem do século XIX, essa mulher negra, muito bem vestida, muito bem adornada, o que em geral essas mulheres faziam com muito esforço e muita vontade. Trajavam-se de uma forma que só elas trajavam, elas não copiavam a moda de ninguém, elas criaram a sua maneira própria de se vestir. E seus adornos, seus turbantes, seus colares, eram maneiras delas se afirmarem naquele mundo que as excluía. Então é nesse reconhecimento e nesse olhar afirmativo que eu trouxe essa foto, que está disponível como tantas outras dessa modalidade no site da Biblioteca Nacional. E reconhecermos. Essa é uma cena na África do Sul, na luta contra o apartheid, são mulheres marchando com seus instrumentos de trabalho em defesa dos direitos de seus filhos e delas próprias contra a segregação que era oficial naquele país. E há exemplo de muitos outros movimentos, muitas marchas em África, as pessoas, elas marcham dançando, não são marchas marciais, como nós fazemos aqui, caminhando, marchando mesmo, não, são marchas em que o corpo ginga, em que o corpo dança, ou seja, essa é uma dança de guerra, é uma dança de protesto. Então, nós também nos reconhecemos aí nessas mulheres, por isso o ensino de história da África. E, finalmente, porque temos a sabedoria da ancestralidade. Esse baobá aí representa a sabedoria dos mais velhos e é com eles que eu termino porque é com eles que eu começo. Os mais velhos que vieram antes de mim, os mais velhos aqueles junto aos quais eu me sento mesmo imaginariamente à sombra do baobá e esse baobá que significa essa semente de saber. Porque o saber é uma luz que existe nas pessoas, como disse o grande escritor Amadu Rampatbah Maliano. É herança de tudo aquilo que nossos ancestrais puderam conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitiram. Assim como o baobá, que é aquela árvore imensa que pode virar um tronco de dimensões impressionantes, ele já existe em potencial na sua pequena semente. assim é o saber. Os educadores, nós, trabalharmos como educação para as relações étnico-raciais, temos que acreditar nesse saber, nessa chama viva ali junto e atrás de tudo. É isso, gente. Muito obrigada. Mas eu nem vou usar esse tempo não, porque eu quero ouvir as pessoas. Eu sei que eu tenho tempo, mas eu só queria chamar a atenção aqui. Esse é o Laboratório Estudos Africanos da UFRJ, ele existe desde 2010, realiza diversos eventos, tem um grupo de pesquisa e tem uma página no Facebook onde a gente posta, sempre fico duvidando desse verbo, gente. A gente coloca, posta textos, imagens, notícias e pretendemos que seja também um espaço de troca e de maiores conhecimentos sobre a história das nossas Áfricas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.